Música Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia. O meu nome é Moisés Santos, eu sou o Brilho na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão, aqui no Estado de Segipe, na cidade de Aracaju. No vídeo de hoje eu vou comentar a lição de número 8 da revista CPAD, que tem como tema O Exílio de Davi. Essa lição será ministrada no dia 24 de novembro e o textuário dessa lição diz o seguinte Então Davi se retirou dali, se escapou para a caverna de Adulão E ouviram nos seus irmãos e toda a casa de seu pai e desceram ali para ele E ajuntou-se a ele todo o homem que se achava em aperto E todo o homem endividado e todo o homem de espírito desgostoso E ele se fez chefe deles E eram com ele uns quatrocentos homens 1 Samuel capítulo 22 versículo 1 e 2 A verdade prática diz Dos muitos conflitos que vivenciamos Aprendemos lições preciosas para nossa vida espiritual E formação de nosso caráter segundo o modelo de Cristo A leitura bíblica em classe está no capítulo 22 Do versículo 1 ao versículo 5 E os objetivos dessa lição são três E o primeiro objetivo é caracterizar o exílio de Davi Expor, segundo, expor Davi e o amor com os pais E o terceiro, explanar sobre pessoas que morreram por Davi Então esses são os três objetivos que iremos abordar nessa lição de número 8 E antes de darmos início a essa lição Eu gostaria de fazer alguns pedidos O primeiro pedido é Se você é novo aqui no canal Se é a primeira vez que você está assistindo um dos meus vídeos Eu gostaria de te fazer um pedido Que é você se inscrever no canal Por baixo desse vídeo tem uma opção Escrever-se Então clica nessa opção Para se inscrever no canal Ao lado vai aparecer um sininho Clica nesse sininho E se você estiver assistindo através do seu aparelho celular Quando você clicar no sininho Então vá na opção para receber todas as notificações Ou receber todos os vídeos Dessa forma sempre que eu publicar um novo vídeo Ou uma nova aula aqui no canal O Youtube vai mandar uma notificação para você em primeira mão O segundo pedido é Se gostar desse vídeo Deixa um joinha Porque isso ajuda bastante no crescimento do canal O Youtube entende Que quando as pessoas Elas dão um joinha É porque o conteúdo é relevante E o Youtube vai dar uma exposição Maior aos nossos vídeos O terceiro pedido é Deixa um comentário Por baixo desse vídeo Dizendo de onde você está nos acompanhando De qual estado De qual cidade E qual a denominação Que o amado ou amada faz parte Eu estarei respondendo todos os comentários O mais breve possível Eu faço questão de responder todos os comentários Deixados aqui nos nossos vídeos Então Deixe o seu comentário por baixo Se quiser acrescentar algo a esta videoaula Também você pode comentar abaixo E o quarto e último pedido é Compartilhe esse vídeo Nas suas redes sociais No seu Instagram Também no seu Facebook Página de fãs E nos grupos de Whatsapp Que você faz parte Grupo de Whatsapp da sua igreja Ou de amigos Que você também faz parte Você pode compartilhar Esse conteúdo E abençoar a vida dos nossos irmãos Através dessa ministração Tendo feito esses pedidos Vamos para a introdução Para tirarmos algumas lições Desse tema maravilhoso Que é o exílio de Davi Vamos aprender bastante E eu tenho certeza que a sua vida Ela será muito edificada Através dessa aula A introdução diz Nem sempre as vivências marcadas Por situações traumáticas Podem ser vistas como negativas Por vezes elas servem para tirar As cascas das aparências A infantilidade O esquecimento de nós mesmos Afim de levarmos a essência real da vida O exílio fala da expatriação forçada Ou livre Isolamento social Solidão A conotação nem sempre é pejorativa Pois nas escrituras sagradas O exílio recebeu Conotações positivas E negativas O exílio pode ser O lugar onde o nosso caráter Será testado Onde nossa própria identidade Será descoberta Onde nossa lucidez mental e espiritual Terá a sua aurora A caverna de Adulão Não será apenas o exílio de Davi Mas sim o lugar Que moldará o seu caráter Preparando-o Para uma missão maior A liderança de Israel É bem verdade Que todos nós Seres humanos Não gostamos de enfrentar Dificuldades Passar por provações Sempre olhamos as provações As dificuldades Como algo negativo Que serve apenas para nos afligir Mas Quando nós meditamos Nas escrituras sagradas Não somente nesse caso Específico de Davi O exílio de Davi Mas em todas as escrituras sagradas Quando nós analisamos A Bíblia por inteiro Nós descobrimos que Passar por lutas Por dificuldades Por provações Faz parte do nosso Amadurecimento Faz parte do nosso Crescimento Espiritual Intelectual E quando nós Enfrentamos lutas Isso significa dizer que Nós estamos passando Por provações Mas que existe Um propósito Por trás Nessa introdução Nós já percebemos que A caverna de Adulão O A fuga de Davi As perseguições Por parte de Saul E dos seus soldados As tentativas De tirar a vida de Davi Lógico que Para Davi Era algo muito Horrível Que estava acontecendo Até mesmo porque Ele estava Sendo perseguido Sem que ele Tivesse dado Nenhum motivo Qual foi o erro Que Davi cometeu? O que foi que Davi Fez de tão grave Para o rei Saul Ao ponto do mesmo Tentar tirar a sua vida? Então Quando paramos Para analisar Em primeira mão Este Caso ocorrido Na história De Davi Nós Podemos fazer Uma aplicação Para as nossas vidas E você pode Levar essa aplicação Para a sua classe Mostrando que Davi Ele estava agora Foragido Ele estava agora Sendo perseguido E A sentença Já estava decretada Era a morte Não era prisão Não era castigo Era morte Sentença de morte Sem que Davi Tivesse feito Nada de errado Sem que Davi Tivesse Falado mal De Saul Ou Sem que Davi Tivesse intentado Alguma coisa Contra a vida do rei Ou dos seus familiares Davi Não fez Nada de errado Mas Mesmo sem Davi Ter feito Nada de errado Para com o rei Ou com os seus familiares Ele não tentou Usurpar o trono Do rei Mesmo sabendo Que ele já tinha sido Ungido rei E que ele Seria O próximo Rei de Israel Mas Davi Ele não tentou Absolutamente Nada Contra a vida De Saul Mas mesmo assim Saul Estava querendo Matá-lo Como você acha Que Davi Ele se sentiu Neste momento Sendo perseguido Com a sentença De morte Sem ter feito Absolutamente Nada de errado Tudo que Davi Fez para Saul Foi apenas Bem Nenhum mal Davi Intentou contra A casa de Saul E quando nós Olhamos para o nosso Dia a dia Dentro das nossas Igrejas Às vezes Dentro das empresas Que trabalhamos Nós percebemos Muitas injustiças Semelhantes A essa De Saul Para com Davi Muitas vezes Eu, você Fazemos o bem Para as pessoas Mas Às vezes Essas pessoas Elas Olham para mim E olham para você E percebem Que existe algo Diferente Ou seja Elas enxergam Nitidamente A chamada De Deus Para a sua vida E muitas vezes Essa chamada Acaba causando Ciúme Inveja E essa pessoa Que você nunca Fez nada Contra ela Bem pelo contrário Você sempre Procurou ajudar Você sempre Procurou se somar Para o crescimento Do reino Ou para o crescimento Da empresa Essa pessoa Agora Ela está Tentando De tudo Para te destruir Muitas vezes Dentro da igreja Quando você Tem uma chamada Que Deus Ele faz promessa Para você E você se dedica Orando Se dedica Meditando a palavra Está presente Nos trabalhos Procurando fazer O seu melhor Não para agradar Nem para agradar Bem Mas porque você Quer servir ao Senhor As pessoas Acabam se incomodando Com isso Sentem inveja Sente ciúme E principalmente Quando você Passa a ser honrado E aí Pode despertar A inveja E o ciúme Em outras pessoas Que agora Vão fazer de tudo Para tentar Te derrubar Para tentar Te matar Espiritualmente No caso de Davi Era morte física Mas trazendo Para os nossos dias Pode ser Morte espiritual Pode ser Calúnia Pode ser Fofoca Pode ser Armadilhas Preparadas Para tentar Te envergonhar Para tentar Fazer você Tropeçar Para se você Coordena um grupo É Vão tentar Fazer algo Para que Nessa Coordenadoria As coisas Não funcionem Quando estiver Próximo De uma festividade Vão Ficar Fazendo Grupinhos Para tentar Criticar Vai se levantar Contra É O tipo Do tecido A cor Da farda E vai Isso Eu estou falando De coisas Que eu já Vivenciei Que eu já Presenciei E eu sei Que muito provavelmente Você também Já presenciou Já vivenciou Se você é coordenador De grupos Ou Se você está À frente De um departamento Certamente Você já se deparou Com esse tipo De problema De dificuldade Os Tobias Os Tobias Os Sambalates Se levantando Para tentar Atrapalhar Para que As coisas Não deem certo Para que Você não Seja honrado Mas Uma coisa Que nós vamos Perceber Aqui No decorrer De toda Essa lição Não somente A lição De número 8 Mas Todas as lições É que Nada Nem ninguém Pôde Invalidar A promessa Que Deus Tinha feito A vida De Davi Nem Saul Nem os filisteus Ninguém Pôde Atrapalhar O cumprimento Da chamada Na vida De Davi Da mesma forma É na minha E na sua vida Podem tentarem Você até pode Sofrer Por um tempo E certamente Vai sofrer Vai enfrentar Levantes Dificuldades Vão te apedrejar Em muitos momentos Vão te criticar Vão falar mal De você Muitas vezes Mas o meu Conselho para você É permaneça Como Davi Se for necessário Fugir Fuja Se for necessário Entrar em uma caverna Entre Não foi somente Davi Que buscou Refúgio Em uma caverna Vemos também No capítulo 19 Do livro De primeiro reis Que o próprio Profeta Elias Também Em um momento De muita dificuldade Perseguição Sentença De morte Ele também Buscou refúgio Em uma caverna E o mais impressionante É que Deus Ele sempre Se revela Para o crente Quando ele está Neste momento De perseguição Neste momento De caverna De anonimato De exílio E é exatamente O que nós Iremos ver No decorrer Desta lição Então vamos adiante Para o primeiro tópico Que tem como tema As características Do exílio De Davi Então aqui Neste primeiro tópico Nós entendemos O seguinte Que lugares Pessoas E situações Tudo isso serve Para o nosso crescimento E o nosso Amadurecimento Eu quero compartilhar Com você Alguns casos De exílio E que Tiveram Grandes Resultados Lá na frente Ou seja O exílio Eu posso dizer Para você Baseado No que está escrito Na Bíblia Sagrada Que ele Quando acontece Na vida De um servo De Deus É porque Deus Quer prepará-lo Para Uma Grande obra Nós vamos ver Um exílio Logo no livro De Gênesis Abra sua Bíblia No livro De Gênesis Capítulo Capítulo De número 12 Vamos ver aqui O exílio Do patriarca Abraão Esse não foi Um exílio Forçado Como o de Davi Mas você pode levar Essa referência Este caso Essa situação Para sua classe Para mostrar Que Sempre Deus Vai se apresentar E Deus Vai cumprir As suas promessas Independente De lugar Circunstância Deus Ele permanece Fiel A sua palavra No capítulo 12 De Gênesis O Senhor diz Ora O Senhor O Senhor disse Abraão Sai-te da tua terra E da tua parentela E da casa De teu pai Para a terra Que eu Te mostrarei Aqui na introdução Nós já vimos que O exílio Deus chama ele Convoca ele E diz Olha Eu quero que você Passe agora Por um momento De um exílio Saia Da sua terra Do meio Da sua parentela Da casa Do seu pai É para uma terra Que eu Te mostrarei Abraão Obedece E nós Podemos ver A história De Abraão O cumprimento Das promessas De Deus E Deus cumpriu A sua palavra Fazendo de Abraão Um homem muito rico Muito próspero E pai De grandes nações Ainda podemos ver Também Outro caso De exílio No próprio livro De Gênesis No capítulo De número 27 O versículo 43 e 44 Você também pode Levar para sua classe Esse foi outro Exílio Também forçado Esse não foi Espontâneo Como o de Abraão Esse foi semelhante Ao de Davi O versículo 43 e 44 Diz Agora pois Meu filho Ouve a minha voz Levanta-te E acolhe-te Alabão Meu irmão Em Arã E mora com ele Alguns dias Até que passe O furor De teu irmão Até que se desvida De ti A ira de teu irmão E se esqueça Do que ele Fizesse Então enviarei E te farei vir De lá Porque seria Eu Desfilhada Também De vós Ambos No mesmo dia Então aqui Caso de exílio No caso de exílio Também no livro De segundo Samuel Segundo Samuel Capítulo 4 Versículo 4 Vai dizer o seguinte E Jônatas Filho de Saúl Tinha um filho Aleijado De ambos os pés Era da idade De cinco anos Quando as novas De Saúl e Jônatas Vieram De Gezeréu E sua alma O tomou E fugiu E sucedeu Que aprestando-se Ela a fugir Ele caiu E ficou coxo O seu nome era Mefibosete Então aqui nós vemos Também Um caso De exílio Só que neste caso Um exílio Forçado Que no caso De Mefibosete Filho de Jônatas Quando Souberam Da morte Do seu avô Saúl Também do seu Pai Jônatas A sua ama A moça Que tomava conta dele Ela Pegou Mefibosete Colocou no seu braço E saiu Correndo com ele Só que ela tropeçou Caiu E o menino Quebrou Ambas as pernas E o que aconteceu Foi que Mefibosete Ele Foi para o exílio Um lugar Onde muitos pregadores Costumam Chamar de Terra De esquecimento Mefibosete Foi morar Em Lodebar Na casa De Maqui Até que Chegou o tempo De Deus Trazê-lo De volta Do exílio E exaltá-lo E o que entendemos Com isso Isso é que Deus Deus Sempre Cumpre As suas promessas Ele Jamais Se esquece De mim E de você Mesmo Mefibosete Aleijado Mesmo Mefibosete Morando Em uma terra Estranha Com pessoas Diz Olha Existe um Mas Ele é aleijado E ele está morando Em Lodebar Na casa De Maqui Então Davi Manda Trazê-lo E quando Mefibosete Chega Até a presença De Davi Se lança Se prostra Aos pés De Davi E Davi Agora Manda ele Levantar E diz Que a partir Daquele dia Em diante Ele Vai comer Pão A sua Mesmo É assim Que Deus Ele trabalha Então Vimos aqui O exílio De Abraão Voluntário O exílio De Jacó Forçado O exílio De Mefibosete Também Forçado Se ficasse Ele Seria morto Para não Assumir O reinado Em Israel Aqui no Segundo Subtópico Diz Os exilados Da caverna De Adulão Muitos Se dirigiam Para ali Afim de fazer Companhia A Davi Primeiramente Seus irmãos E toda A casa De seu pai Poços Que estavam Ameaçados Pelo rei Saúl Devido a ligação Com Davi Outros Que foram A procura De Davi Na caverna Eram Os homens Que se encontravam Em dificuldade Como Davi Conseguiu Firmar Sua liderança Nessas condições Olha só Que coisa interessante Lá no capítulo Dezesseis Quando Deus Mandar O profeta Samuel E até a casa De Gessé E ungir Um dos seus Filhos Mais a frente Nós vemos Os seus irmãos Os irmãos De Davi O tratando mal Com desprezo Com rejeição Agora Os mesmos Estão Morrendo De medo De Saúl Matá-los E vão Ao encontro De Davi Os seus pais E os seus irmãos Antes Eles criticavam E agora Estão Precisando Da ajuda Do auxílio De Davi Se Davi Fosse um homem Vingativo Ele poderia dizer Não Não quero Vocês aqui Vocês nunca Acreditaram No meu ministério Vocês não Acreditaram Quando o profeta Foi lá E me ungiu E disse Que eu seria O futuro rei De Israel Vocês não Deram crédito Vocês sempre Me desprezaram Mesmo Eu levando Alimento Para vocês Servindo de empregado Vocês sempre Me tratavam mal Então agora Eu não vou Ajudar Nenhum de vocês Perceba Que Davi Não agiu Dessa forma Davi Ele Ele tratou Seus irmãos Com amor Com Dedicação Com humildade Sem lhe jogar Nada em rosto Também podemos Tirar uma grande Lição disso Porque Muitas pessoas Na sua caminhada Na sua jornada No seu ministério Vão te criticar Mas lá na frente Quando vê Deus cumprir As promessas Dele na sua vida Essas pessoas Talvez Essas pessoas Elas venham até Serem submissas A você Como assim? Pessoas que Hoje podem te maltratar Digamos que Hoje você é Um auxiliar E pessoas Que São diáconos Presbíteros E que Te perseguem Te maltratam Lá na frente Deus pode Botar você Como pastor Para pastorear Essas pessoas Que antes Te perseguiam E o que você tem que fazer É A diferença Não é Tentar pagar o mal Com o mal Ah ele me perseguiu E agora eu sou superior Agora eu vou Perseguir ele Não Não é assim Que um homem de Deus Que uma mulher de Deus Age Não Perdoa E mostra a diferença Mostra que ele estava errado O conceito dele estava errado A seu respeito E que você é homem de Deus Você é mulher de Deus E que você Não depende dessa posição Para agora poder pagar o mal Com o mal Então faça a diferença Meu irmão Minha irmã Deixa quem quiser falar Deixa quem quiser te criticar Mas quando Deus te exaltar Continue humilde Mostrando Que você serve a um Deus E que quer morar no céu E para morar no céu Você tem que amar O seu próximo Como a si mesmo Uma parte muito Interessante aqui Desse segundo subtópico É a seguinte Na verdade Não foi apenas Uma ação sua Todos os que se juntaram A ele Estavam ansiosos Por uma existência Mais favorável Davi treinou Esse grupo Aparentemente Sem sucesso Obteve êxito Pois todos ali Buscavam Uma vida melhor Tinham Os mesmos ideais E sendo assim Mantiveram-se Fieis a Davi Fazendo de tudo Pelo seu líder Baseado nesse trecho Eu gostaria de compartilhar Com você Uma rápida história Que você pode levar Também para a sua classe A história é a seguinte Diz uma história Que um certo general Ele foi invadir As terras do seu inimigo Mas para ele chegar As terras dos seus inimigos Eles tinham que ir Em embarcações Então eles Foram pelo mar Com as suas embarcações E quando chegaram Próximo da terra Aquele general Pediu para todos Os seus soldados Descerem das embarcações E depois Ele mandou Atar fogo A todas as embarcações Queimou Todos os barcos E agora A palavra de motivação E determinação Que ele dá Para os seus soldados É Vocês podem olhar Para trás E perceber Que todos os barcos Estão queimados Não tem como fugir Não tem mais como Voltar atrás Então ou vocês Ganham a batalha Ou todos nós Morreremos aqui E diz a história Que aquele general Com os seus soldados Ganharam Aquela batalha Eles viram Que não existia Outra alternativa A não ser Darem cada um O seu melhor Agora imagine Se pegássemos Esse conceito E aplicássemos No reino De Deus Ou seja Todos aqui Estamos lutando Por uma Mesma Causa Todos nós Temos aqui O mesmo Foco Ou pelo menos Deveríamos ter O mesmo Foco O mesmo Objetivo Que é Pregar o evangelho Ganhar o máximo De almas Para todos nós Nos encontrarmos Nos céus Nas mansões Celestiais Se o objetivo O foco da igreja Verdadeiramente Fosse esse E agisse como aquele General e os seus soldados Todos trabalharam Unidos Porque sabiam Que as suas vidas Dependiam Da união De todos Do esforço Agora imagine Se um Grupo de soldados Resolvesse lutar Enquanto outro Grupo de soldados Resolvesse Se esconder Aqueles que Estariam lutando Perderiam A guerra A batalha E aqueles que Tinham se escondido Seriam encontrados E mortos Também Mas Todos estavam Com o mesmo Propósito O mesmo Objetivo Voltar Para suas Casas Para suas Famílias Para suas Esposas Para os seus Filhos Para os seus Pais E a única Forma De eles Voltarem Em segurança Era se Vencesse a Batalha Caso contrário Todos morreriam Naquela terra E eles Venceram Porque todos Trabalharam Unido Em prol Da mesma Causa Do mesmo Objetivo Perceba que Esses homens Que se juntaram A Davi Não era Não era Homens De classe Não Não era O melhor Vamos dizer Assim A nata Da sociedade Não Era Homens De espíritos Desgostoso Homens Endividados Que estava Passando Por dificuldades Se juntaram A Davi Homens Que aparentemente Não tinha A mínima Condição De fazer Parte De um Exército Mas Davi Dedicou-se A treiná-lo Na arte Da guerra E Transformou Muitos Daqueles Homens Em Grandes Soldados De guerra Se nós Formos Lá Para O livro De Segundo Samuel No capítulo 23 A partir Do versículo 8 A epígrafe Diz Os Trinta E sete Valentes De Davi Acredito Que Muitos Daqueles Homens Que se Juntaram A Davi Na caverna De Adulão Que foram Treinados Pessoalmente Por Davi Se tornaram Os maiores Valentes De Davi Lá na frente E olha só As proezas Que esses homens Eles eram Capazes De realizar Olha só O que está escrito No versículo 14 Do capítulo 23 De segundo Samuel Do 14 Em diante Davi Estava Então Num lugar Forte E a guardição Dos filisteus Estava Estava Então Em Belém E teve Davi Desejo E disse Quem me dera Beber Da água Da cisterna De Belém Que está Junto A porta Davi Falou Isso E Alguns Daqueles Homens Valentes De Davi Ouviu Esse desejo Do rei E olha só O que aqueles homens Se propuseram A fazer Para A agradar Ao seu rei Versículo 16 Então Aqueles Três Valentes Romperam Pelo Arraial Dos filisteus E tiraram Água Da cisterna De Belém Que estava Junto A porta E a tomaram Ou seja Eles beberam E também Trouxeram A Davi Porém Ele Não A quis Beber Mas Derramou Perante O Senhor Olha só O que Davi Disse E disse Guarda-me O Senhor De que tal Faça Beberia Eu O sangue Dos homens Que foram A risco Da sua vida De maneira Que não A quis Beber E isso Fizeram Aqueles Três Valentes Olha só Que Determinação Em Agradar O seu Rei Eles Romperam Pelo Meio Da guarnição Uma guarnição De filisteu Muitos Soldados E eles Foram Lá Arriscaram As suas Vidas Mas Trouxeram Da água E entregaram Ao rei O rei Se achou Indigno De beber Aquela água E derramou Perante O Senhor Olhando Por outro Lado Se fosse Alguns Crentes Do dia De hoje Imagine Que algum Crente Vai E faz Alguma Coisa Para o Seu Pastor Vamos Colocar Um Pastor Na posição De Davi E Aqueles Três Homens Na posição De Obreiros Ou Crentes Membros Ou Congregados Você Faz Alguma Coisa Para Agradar O Seu Pastor E O Seu Pastor Age Dessa Forma Como Davi Agiu E Você Agora Pode Achar Que Você Arriscou A sua Como É Que Eu Vou Lá Em Tal Lugar Eu Arrisco A Minha Vida Passo Pela Guarnição Dos Filiste Eu Pega Água Trago Ele Derrama Ele Joga Água Fora Eu Fiz Papel De Besta Eu Arrisquei A Minha Vida Em Vão Meu Irmão O Que Importa Aqui Não Era Se Davi Ia Beber Água Se Ia Molhar Cabeça Lavar Os Pés Ia Joga Fora O Que Importa Foi A Intenção Deles Eles Fizeram Da Mesma Coisa Quando Você Dá Um Presente A Uma Pessoa E Aquela Pessoa Não Usa O Presente Agora Imagine O Seguinte Você Dá Um Presente A Uma Pessoa E Da A Outra E Agora Você Vai Ficar Chateado Porque Eu Dei Um Presente A Ele Ele Não Usou Ele A Deu A Outra Pessoa Por Exemplo Essa Bíblia Aqui Essa Bíblia Aqui Eu Ganhei Eu Ganhei Essa Bíblia De Presente O Meu Antigo Pastor Ele Me Convidou Para Ministrar Na Igreja Dele E Quando Eu Acabei De Ministrar Ele Viu Que A Minha Bíblia Estava Muito Velha A Capa Estava Completamente Descascada Mas É Uma Bíblia Que Eu Diz Estudo Que Eu Sempre Estava Fazendo Estudo Anotações Então Quando Eu Saia Para Pregar Eu Gostava De Ir Com Ela Ele Pegou Essa Bíblia Aqui Ele Me Deu Essa Bíblia Eles Tom E É Sua E Colocou Uma Dedicatória Aqui Ele Colocou O Seguinte Dedico Este Presente Ao Meu Amigo Irmão Moisés Santos Obrigado Por Tudo Amigo E Aqui Colocou O Nome Dele Cirilo 12 Do Nove De 2018 Só Que Uma Curiosidade E Eu Estou Compartilhando Isso Com Você Porque De acordo Com Esse Exemplo Da Água De Belém Que Os Homens Foram Arriscar As Vidas Trouxeram A Davi Davi Lançou Na Presença Do Senhor Essa Bíblia Ele Tinha Ganhado De Presente De Outra Pessoa Olha Só Presenteada A José Cirilo E Aqui Diz Meu Melhor Amigo E Aqui Tinha O Nome Da Pessoa Ele Olha Só Olha Só A Data Ele Ganhou No Dia Seis Do Nove De 2018 E Ele Me Presenteou No Dia Do Do Nove De 2018 Ou Seja Seis Dias Depois Ele Me Presenteou Com Essa Bíblia E Uma Coisa Que Ele Sempre Ele Ensinava Aqui Na Igreja Era O Seguinte Irmão Às Vezes Nós Ganhamos Algo Mas Esse Algo Que Nós Ganhamos Não É Para Nós Então Você Tem Que Abençoar Outras Pessoas E Eu Admiro Muito Ele Porque Ele É Um Homem Que Ele Vive Realmente Aquilo Que Ele Prega É Um Homem De Muita Fé Então Ele Ensinava Esse Conceito Que Às Vezes Você Ganha Algo Irmão Mas Esse Algo Não É Me Presenteou Então O Que Importar Verá Intenção Daqueles Homens E Não Que Davi Iria Fazer Com Aquela Água Depois Então Pegue Esse Conceito Guarde Esse Conceito Vive Esse Conceito E Compartilhe Esse Conceito Também Para Sua Classe Vamos Mais Adiante Os Cristãos Como Soldados Reunidos Por Cristo Devem Lutar Com Os Mesmos Objetivos Não Tendo Cada Um Sua Própria Prioridade Mas A De Cristo De Acordo Com Que Eu Já Falei Se Todos Trabalharem Com O Mesmo Propósito Com Mesmo Objetivo A Igreja Não Teria Tanta Rivalidade Entre Irmãos Entre Líderes Entre Obreiros Entre Congregados Não Seria Um Lugar Mais Harmonioso O Simbolismo Da Caverna De Adulão Foi Ali Que Os Dons De Davi Como Líder For Propostos Em Prática Ele Treinou E Preparou Quatrocentos Homens Para Lutar No Dia A Dia E Não Demorou Para Que Esse Número Subisse A Seis Centos Isso Quer Dizer Que Todos Quantos Viam Ter Com Ele Não Eram Rejeitados Davi É O Modelo De Líder Que Recebe Homens Angustiados Pela Vida Para Torná-los Capazes Para O Serviço E Aqui Neste Episódio Encontramos Na Figura De Davi É A Figura De Jesus Por Que Porque Quem Estava Em Encontro De Davi Era Digamos Que A Ralé Da Sociedade As Pessoas Desprezadas E Desprezíveis Homens Endividados Homens Que Davam Muito Trabalho Na Sociedade Homens Revoltados E Aí Eu Pergunto Para Quem Foi Que Jesus Ele Veio Para Os Sãos Para Os Salvos Para Os Santos Não Jesus Veio Buscar E Salvar O Que Se Havia Perdido Ou Seja Jesus Veio Para Trazer Salvação Para Toda Humanidade Mas Jesus Ele Não Estava Olhando A A Aparência Nem O Seu Estado Nem A Sua Conta Bancária Nem Nada Disso Jesus Ele Aceitava Todos Que Venham Seu Encontro Ele Aceita Todos Que Vem Seu Encontro Davi Não Rejeitava Ninguém Que Ia Seu Encontro Ele Acolhia E Ele Treinava E Ele Dava Missão Jesus Ele Traz As Pessoas Ao Seu Encontro Através Do Seu Espírito Santo Através Da Pregação Do Evangelho E Todos Quanto De Braços Aberto Ele Treina Através Da Sua Palavra Do Seu Espírito Santo E Depois Ele Dá Missão Ir De Por Todo Mundo Pregai O Meu Evangelho A Toda Criatura Quem Crê E For Batizado Será Salvo Então Vemos Aqui Neste Ponto E Por que Eu digo Neste Ponto Porque Existem Pontos Na Jesus Porque Jesus Ele Não Cometeu Nenhum Pecado Mas Neste Ponto Sim Podemos Pegar Essas Características E Aplicá-las A Cristo Fazemos Um Contrasto Segundo Tópico Davi E O Amor Com Os Pais Lembra Que Eu falei Que Os Seus Irmãos Rejeitavam Mas Neste Momento Davi Ele Acolhe Todos Eles Lá Na Caverna De Adulão E O Que Me Podemos Fazer Um Paralelo Entre A Família De Davi Este Ocorrido Com A Família De Jacó E A História De José Ele Teve Aquele Sonho Ele Contou Para Seus Pais Para Seus Irmãos E Eles Zombaram Nem Seu Pai Acreditou E Podemos Assim Dizer Que José Também Foi Exilado De Forma Forçada Pelos Seus Irmãos E Lá Na Frente Nós Também Vemos O Que Deus Levantando José Como Governador Do Egito E Agora Ele Dando Refúgio Para Toda Sua Família Inclusive Para Seus Irmãos Que Tramaram Tirar A Sua Vida E Depois Tramaram Vendê-lo Para Como Escravo Para O Egito Então Então Nesse Segundo Tópico Nós Vemos Que Em Um Momento Davi Ele Vai Recorrer Ao Rei De Moab Porque Ele Tinha Um Parentesco Ele Tinha Uma Raiz Fruto Do Relacionamento De Rude A Sua Vó Com Boaz E Então Ele Recorre Agora Ao Rei De Moab E Por Ter Essa Raiz Por Ter Esse Parentesco Ele Pede Para Que A Sua Família Fique Lá Guardada Até Que Veja O Que Deus Queria Com Ele O Que Deus Iria Fazer Ao Seu Respeito Então Podemos Ver Aqui O Seguinte Que Em Nenhum Momento Davi Desamparou Seus Pais Mesmo Nos Momentos De Dificuldade De Aflições Que Ele Enfrentou Ele Não Abandonou Os Seus Pais Então O Que Nós Podemos Trazer De Lição Aqui Também É O Seguinte Muitas Pessoas Depois Que Os Pais Ficam Velhos E Às Vezes Ficam Doente Com Mal De Alzheimer Essas Pessoas Não Têm Mais Paciência Elas A Primeira Coisa Que Pensa Pegar E Colocar Em Um Asilo Desprezar Abandonar Os Hoje Você Pode E Vai Colher Lá Na Frente Então Nunca Abandone Seus Pais Mas Honre Os Seus Pais Obedeça Os Seus Pais Cuide Dos Seus Pais Porque Porque Quando Você Faz Isso Você Está Prolongando Seus Dias De Vida Sobre A Terra Porque Quando Nós Vamos Lá Para O Livro De Êxodo No Capítulo 20 O Versículo De Número 12 Diz O Seguinte Honra Teu Pai E A Tua Mãe Para Que Se Prolongue Os Teus Dias Na Terra Que O Senhor Te Deus Te Dá Esse É Um Mandamento Essa Então Quando Você Não Honra Os Seus Pais Isso É Agora É Direcionado Especificamente Para Os Jovens Jovens Seja Obediente Aos Seus Pais Os Seus Pais Sabe O Que É Melhor Para Você Pode Ter Certeza Que Os Seus Pais Eles Sempre Vão Te Amor A Primeira Vista E Muitas Vezes Não Olha As Qualidades Desse Jovem Ou As Qualidades Dessa Jovem Olha Somente A Aparência E Acaba Entrando Em Um Barco Furado E Por Isso Que Muitos Casamentos Não Dão Certo Muitos Casamentos São Frustrados Pessoas Casam Com Um Ano Se Separa Por Incompatibilidade Porque Tem Alguma Coisa Nela Que Ele Não Gosta Tem Alguma Coisa Nele Que Ela Não Gosta Mas Foi Aquele Namoro Que Não Teve Uma Oração De Confirmação Que Não Teve Um Análise Completa E Aí Coloca O Carro Na Frente Dos Bois Atropela Princípios E Depois Quebra A Cara E Volta Chorando Para Casa Dos Pais E Lembre Se Que Casamento Não É Um Contrato Não Quando Você Está Diante Pastor Você Está Diante De Deus E Você Está Dizendo Até Que A Morte Nos Separe Você Promete Amar Ele Você Promete Amar Ela Até Que A Morte Os Separe Então Quando Você Rejeita O Conselho Do Seu Pai O Conselho Da Sua Mãe E Você Toma Uma Decisão Precipitada Casa Com Um Jovem Que Não Tem Compromisso Com A Palavra Não Sofre Lá Na Frente E Muito Provavelmente Seu Casamento Vai Chegar Ao Fim Se Hoje Casamento Entre Dois Cristãos Já Está Complicado Agora Imagine Quando A Jovem Ou Jovem Resolve Panhar Lá No Mundo Com Costumes Diferentes Com Práticas Totalmente Contrárias A Palavra De Deus E Os Ensinamentos Bíblicos Você Vai Para A Igreja Ele Vai Para O Forró Você Vai Para Igreja Ele Vai Para A Balada Você Vai Para Igreja Ele Vai Para O Baile Vai Fumar Ele Vai Beber Ele Vai Se Drogar Ele Vai Arrumar Mulheres Foras E Aí O Seu Casamento Vai Ser Um Fracasso Então Toma Esse Conselho E Faça Como Davi Seja Obediente A Seus Pais Cuide Dos Seus Pais Honre Os Seus Pais E Sendo Filhos Obedientes Terceiro Tópico Morrendo Por Davi Aqui Nós Vemos Que Saú Ele Era Um Rei Muito Ciumento Ele Era Um Rei Invejoso E Quando Você Lê O Capítulo Dezoito Capítulo Dezenove Capítulo Vinte Você Vai Ver Que Davi Não Fez Absolutamente Nada De Quis Fazer Tudo Para Agradar O Seu Rei Ele Tocava A Arpa Quando Ele Estava Endemoniado E Aquele Espírito Se Afastava Mas Chega Um Determinado Momento Quando Davi Vai Para Guerra Contra Os Filisteus Vence A Batalha Quando Davi Retorna Da Batalha As Mulheres Da Cidade Saem Ao Encontro De Saúl Mas Sai Cantando Dizendo Saúl Matou Milhares Mas Davi Matou Seus Dez Milhares Aquilo Foi A Gota D'Água O Profeta Samuel Já Tinha Falado Para Saúl Que Deus Tinha Rejeitado Ele E Que Já Tinha Buscado Para Si Um Homem Segundo Seu Coração Que Fizesse Melhor Do Que Ele Então Agora Todo Mundo Que Estava Se Destacando Ou Que Começava Se Destacar Era Uma Ameaça Ao Reinado De Saúl E Por Consequência Quem Estava Se Destacando Era Justamente Aquele Que Tinha Sido Ungido Por Deus Para Reinar Sobre Israel Então Tudo Que Davi Fazia Deus Era Com Ele E Agora Saúl Intenta Uma Uma Série De Ciladas E Armadilhas Para Tentar Tirar A Vida De Davi E Jônatas Vai Dar Aviso A Davi Jônatas Ele Tinha Um elo Muito Forte Uma Amizade Muito Grande Como Se Fossem Dois Irmãos De Sangue E Aí Muitas Pessoas Leva Isso Para O Lado Errado E Começa Dizer Que Eles Eram Homossexuais Mas Isso Não Tem Nada Aver Era Um Pacto Uma Aliança Que Eles Tinha Feito E Eles Levavam Aquilo Muito A Sério Era Como Se Fosse Dois Irmãos De Sangue Mesmo Então Jônatas Em Todo Momento Ele Vai Ajudar Davi Aqui Eu Separei Algumas Referências Em 1 Samuel Capítulo 18 Versículo 4 Diz E Jônatas Se Despojou Da Capa Que Trazia Sobre Si E Adeu Capítulo 19 Versículo 1 E Falou Saúl A Jônatas Seu Filho E A Todos Os Seus Servos Para Que Matassem Davi Porém Jônatas Filho De Saúl Estava Muito Afeiçoado A Davi No Capítulo 23 O Versículo 14 Ao 17 Se Você Quiser Ler Para Levar Para Sua Classe Você Vai Ver Esse Versículo Diz Assim Olha Davi Permaneceu No Deserto Em Lugares Bem Protegidos Saúl Procurava Matá-lo Jônatas Filho De Saúl Veio Te Com Davi Em Ocra E Confortou Da Parte De Deus E Ele Disse Não Temas Porque Saúl Não Te Encontrará Tu Será Rei Sobre Israel E Eu Serei O Teu Segundo Mas Olha Só O Que Vai Acontecer Davi Ele Foge Da Presença De Saúl Quando Saúl Tenta Matar Ele Ele Foge Para Nobe E Isso Está Registrado No Capítulo Dezenove No Versículo Doze Em Diante Mical Engana Ao Seu Pai Saúl E Faz Davi Escapar No Capítulo 21 Davi Vai A Nobe Lá Ele Se Apresenta O Sumo Sacerdote Aimeleque Ele Pede Comida Não Tinha Comida A Não Seus Pães Da Proposição Aimeleque Dá A Ele E A Os Homens Dele Dá A Espada De Golias E Ainda Consulta O Senhor Acerca De Davi Um Infeliz Chamado De Doeg Que Era O Pastor Mais Poderoso De Saúl Ele Era Um Edomita Ele Estava Naquela Região E Ele Presenciou Tudo Aquilo E Depois Ele Vai Caboetar Aimeleque Dizer Que Aimeleque Deu Apoio A Davi Deu Espada Deu Comida E Ainda Consultou O Senhor Acerca De Davi E Saúl Covardemente Manda Que Seus Soldados Matem Todos Os Sacerdotes De Nobre Os Soldados De Saúl Se Recusam E Saúl Ordena Que Esse Infeliz Um Edomita Chamado De Doeg Mate Os Sacerdotes Do Senhor E Ele Não Questiona Ele Pega A Espada E Naquele Momento Ele Matou 85 Sacerdotes Só Escapou Um Abiatar Foi O Único Que Escapou E Foi Ao Encontro De Davi E O Que Vai Acontecer Em Antes De Saúl Chegar Davi Já Tinha Fugido Para Gate Só Que Quando Chega Lá Em Gate Davi Temeu Ao Rei Aquis E Davi Ele Temendo Aquele Rei Ele Agora Finge Se De Louco Olha Só Que Coisa Davi Ele Começou A Riscar As Portas Da Cidade E Deixava Que A Salim Você Já Barba Corresse Pela Sua Barba E Ele Se Comportava Como Um Louco A Ponto Do Rei Dizer O Seguinte No Versículo 14 Do Capítulo 21 De 1 Samuel Então Disse Aquis Aos Seus Criados Eis Que Bem Vês Que Este Homem Está Louco Porque Me Trouxestes A Mim Faltam A Mim Doidos Para Que Trouxesses Diante De Mi Há De Esse Entrar Na Minha Cidade Capítulo 22 Então Davi Se Retirou Dali E Se Escapou Para A Caverna De Adulão E Ouviram Nos Seus Irmãos E Toda A Casa De Seu Pai E Desceram Ali Para Ele Imagino Eu Que A Essa Altura A Família De Davi Já Tinha Ouvido Falar Que Saúl Estava Tentando Matar A Davi Que Saúl Já Tinha Mandado Matar Os Sacerdotes E Além Dos Sacerdotes Esse Infeliz Chamado De Doeg Ele Entra Na Cidade De Nobre A Cidade Dos Sacerdotes Onde Alguns Uticílios Da Arca E Parte Do Tabernáculos Estavam Lá Em Nobre Ele Matou Todas As Mulheres E Todas As Crianças Até Os Recém Nascidos Ele Não Deixou Ninguém Escapar Então Perceba Que Quando Deus Ordena Que Saúl Vá Até A Cidade De Amaleque Mate Todos Os Amalequitas E Todos Os Animais O Versículo Tem Um Versículo Que Diz Que Ele Matou Somente Aquilo Que Era Desprezível Mas Agora Aos Servos Do Senhor Ele Vai Dar Ordem Para Que Mate Todos E Data Na Lição E Também Está Na Bíblia Que Aimeleque Ele Em Momento Algum Ele Ele Mentiu Ou Tentou Enganar Saúl Ele Foi Justo Ele Foi Reto Ele Foi Fiel Em Suas Palavras Ele Não Gaguejou Ele Foi Firme Nas Suas Palavras Ele Disse Davi É Um Homem De Guerra Ele É O Teu Gerro Homem De Confiança Como Eu Poderia Desconfiar Alguma Coisa Acerca De Davi Mas Mesmo Assim Saúl Não Quis Dar O Vido E Mandou Matar Aimeleque Até Mesmo Também Porque Era Um Cumprimento Da Profecia Que Deus Tinha Dado A Casa De Eli Deus Estava Dando Cumprimento Agora Mas Aquele Infeliz Chamado De Doeg Ele Não Teve Misericórdia E Aqui No Terceiro Subtópico Do Terceiro Tópico Diz Assina De Doeg Alguns Estudiosos Acredita Que O Salmo 52 Foi Pronunciado Por Davi Predizendo O Destino De Doeg Davi Inicia O Salmo Mostrando Que O Ímpio Ama Malícia E Despreza A Bondade De Deus O Caráter Do Ímpio É Descrito Pelo Salmista Assim Sua Língua Intenta O Mal Traça Enganos Despreza O Bem E Amo Mal Não É Reto No Seu Falar Então Segundo Os Estudiosos Esse Salmo Ele Ele Foi Destinado A Esse Infeliz Chamado De Doeg Pela Maldade E A Dureza Do Seu Coração Muitas Pessoas Muitos Cristãos Hoje Em Dia Muitas Vezes Age Como Doeg Muitos Líderes Hoje Age Como Saúl Quando Vê Que O 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 Se Destacando Ele Procura Matar E Aqui Eu Deixo Também Um Conselho Para Os Obreiros Você Meu Irmão Você Minha Irmã Que Tem Chamada Procure Em Todo Momento Ser Vigilante Procure Em Todo Momento Orar E Buscar Direção De Deus Porque Muitas Vezes As Pessoas Vão Armar Laço E Se Você Não Vigiar Você Pode Cair Nunca Tente Ser Superior Ao Seu Líder Ao Seu Pastor Sempre Procure Ser Servo Sempre Procure Ser Submisso E Mesmo Que Você Até Tenha Mais Conhecimento Nunca Procure Fazer Nada Sem Autorização Do Seu Pastor Ou Passar Por Cima Da Ordem Do Seu Pastor Tem Pastores Que São Homem De Deus Entende Que Quando Vê Um Jovem Quando Vê Uma Pessoa Que Tem Uma Chamada Ele Dá Carta Branca Ele Dá Campo Para Trabalhar Ele Investe Nessa Pessoa Porque Sabe Que Investindo Nessa Pessoa Ele Está Investindo No Reino De Deus Mas Outros Não Tenta Quebrar As Pernas Tenta Matar Fechar As Portas Tenta Jogar No Anonimato Mas Uma Coisa É Certa Quem Tem Promessa De Deus E Vive Uma Vida De Obediência A Sua Palavra De Santidade No Tempo Certo Deus Vai Cumprir Não Adianta Tentar Se Levantar Tentar Atrapalhar Atrapalha Somente Por Um Período De Tempo Mas Quando Deus Dizer Basta É Basta Então Aguarde As Promessas Do Senhor E Procure Sempre Se Vigilante Porque Saúl Gostou Tanto De Davi Que Não Deixou Ele Voltar Mais Para A Casa Do Seu Pai É O Que Está Escrito É O Que Está Escrito Nós Podemos Ver Isso No Capítulo 18 Do Versículo 1 E Versículo 2 Olha Só O que Está Escrito Após Davi Matar O Gigante E Sucedeu Que Acabando Ele De Falar Com Saúl A Alma De Jonatas Se Ligou Com Alma De Davi E Jonatas O Amou Como A Sua Própria Alma 2 E Saúl Naquele Dia O Tomou E Não Lhe Permitiu Que Tornasse Para A Casa De Seu Pai E Jonatas E Davi Fizeram Aliança Porque Jonatas O Amava Como A Sua Própria Alma Então Aqui Nós Vemos Que Saúl Ele Gostou De Davi Mas Olha Só O que Acontece No capítulo 18 De 1 Samuel Versículo 7 E 8 Olha só E As Mulheres Tangendo Respondiam Umas As Outras E Diziam Saúl Feriu Seus Milhares Porém Davi Seus Dez Milhares Então Saúl Se Indignou Muito E Aquela Palavra Pareceu Mal Seus Olhos E Disse Dez Milhares Deram A Davi E A Mim Somente Milhares Na Verdade Que Ele Falta Senão Dia Em Dia Em Saúl Tinha Davi Em Suspeita E Aconteceu Outro Dia Que O Mal Espírito Da Parte De Deus Se Apoderou De Saúl E Profetizava No Meio Da Casa E Davi Tangia A Arpa Com A Sua Mão Como De Dia Em Dia Saúl Porém Tinha Na Como As Mulheres Com Aquela Música Conseguiu Despertar Em Saúl Ciúme Inveja E Medo Que Davi Acabasse Tomando O Seu Reino Então Muitas Vezes Irmãos Pessoas Que Estão Ali Ao Lado Pode Tecer Um Comentário Ao Seu Respeito E Esse Comentário Pode Soar Mal A Os Ouvidos Do Seu Líder E O Seu Líder Pode Até Pensar Que Então Vigie Davi Entrou Nessa De Gaiato Inocente Não Tinha Nada A ver Com A Cantoria Das Mulheres Davi Não Pediu Para Elas Cantarem Não Pediu Para Elas Fazerem Nada Mas Uma Coisa É Certa Muitas Vezes Isso Vai Acontecer Também Na Sua Vida Você Sem Fazer Nada Você Inocente Mas A Sua Chamada Vai Incomodar O Seu Líder Mas Você Procure Em Todo Tempo Está No Centro Da Vontade De Deus Porque Se O Homem Estiver Na Carne E Ele Se Levantar Contra Sua Vida Pode Ter Certeza Ele Já Perdeu A Presença Como Saúl Já Tinha Perdido Porque O Verdadeiro Líder Que Tem Convicção Da Sua Chamada Ele Não Sente Ciúmes Nem Inveja Porque Deus Está Usando Outra Pessoa Mais Capítulo 3 O Versículo 30 João Batista Disse O Seguinte É Necessário Que Ele Cresça E Que Eu Diminua Essa É A Postura Do Verdadeiro Líder O Líder Que Faz A Vontade De Deus E Que Vive A Palavra Do Senhor Ele Não Se Incomoda Porque Deus Está Usando Outras Pessoas Mais Do Que Ele Não Ele Tem Que Se Alegrar Porque É Reino De Deus Que Está Sendo Alcançado Através Da Vida Daquela Pessoa O Reino De Deus Está Crescendo Deus Está Fazendo Maravilhas Proezas Então Ele Tem Que Se Alegrar Porque Deus Está Usando Pessoas Mais Do Que Ele E Se Ele Pagar Preço Deus Também Pode Usar Ele Mas Cada Um Na Sua Chamada Espero Que Você Tenha Gostado Dessa Aula Se Gostou Deixe Se Inscreva Aqui No Canal Deixe Um Comentário Dizendo De Onde Você Está Nos Acompanhando De Qual Estado De Qual Cidade E Qual Denominação Espero Que Você Tenha Gostado Da Aula Até A Próxima Semana Se Assim Nos Permitir Um Forte Abraço E Um Beijo No Coração Tchau